Música Hoje tem apresentação de dança contemporânea em Londrina. O grupo catarinense Honda apresenta o espetáculo Lugar Nenhum na divisão de artes cênicas da Casa de Cultura da UEL às 8 horas da noite. Informações com a repórter Soraya Barros. O Honda Grupo completa em 2013 20 anos de existência e realiza uma turnê pela região sul do país. A base da pesquisa do espetáculo é a improvisação. Para acionar o imaginário popular, também do público que aciona uma intenção desse espetáculo, é a primeira vez que nós, na trilha sonora, nós já buscamos também essa aproximação. Então nós utilizamos, por exemplo, trilhas de cartola, quatro músicas de cartola, temas que são improvisados no piano, é uma improvisação já gravada, claro, e essa é a intenção, que a gente possa, de alguma maneira, se aproximar do imaginário popular do espectador também. Quais outros recursos serão utilizados no espetáculo? Além da improvisação, das músicas, tem os bancos, né? Na verdade, ele é um símbolo, né? O banco, além de ele trabalhar como cenário, ele traz a ideia do eixo, que é a pesquisa do espetáculo, e traz a ideia de retorno. Cada intérprete, ele tem o seu mundo construído dentro desse banquinho, né? Entre aspas, é um mundo que vai sendo o tempo todo construído, reconstruído, trabalhado, reposicionado durante o espetáculo. Cada um de nós quatro, dos dançarinos do trabalho, na composição do trabalho, na pesquisa do trabalho, trouxemos histórias pessoais da nossa infância. E essas histórias pessoais, elas estão representadas também nesse banco, na caracterização desse banco. Então, por exemplo, esse banco que você está sentada, ele representa, de alguma forma, o mundo infantil da Anastasia, com as histórias pessoais que ela trouxe para cá. Esse banquinho aqui, que eu estou sentado junto com a Anastasia, já é o banquinho que simboliza as histórias pessoais que eu trouxe da minha infância. E de uma faixa etária, né? São histórias da época de mais ou menos nove anos de idade. Essa apresentação é aberta a todo público? É aberta a todo público, o espetáculo tem classificação livre. Acontece hoje na Divisão de Artes Cênicas da UEL, às 20 horas. O espetáculo é aberto e tem entrada gratuita, assim como todas as outras apresentações da nossa turnê aqui pela região sul. Aqui também não é diferente, todo mundo está convidado a assistir. Tchau!